e tem a ver com o próprio mercado imobiliário e com o custo da casa mas na prática isto significa que as famílias que há estão têm dificuldades sobretudo as que têm menos posses. Construímos um indicador social e económico e um indicador urbanístico, não conseguimos construir um indicador ambiental portanto não conseguimos dados suficientes para construir um indicador nenhum e é uma das falhas do trabalho, mas enfim, construímos os outros depois de vermos uma bateria de indicadores e uma bateria de cartografias acabamos por selecionar uma fórmula em que concentramos a população não empregada com a população residente menos qualificada, porque achámos que estes indicadores a população residente menos qualificada anda sempre agarrada ao status socioeconómico das famílias nós não conseguimos ter informação sobre os rendimentos das famílias porque é informação confidencial e portanto por aqui chegamos perto e construímos portanto à escala de quarteirão, à escala estatística de quarteirão construímos um levantamento do índice, do que a gente chamou índice social que mostra que os voos mais altos de concentrações de índice social portanto elevado estão precisamente na zona periférica da cidade, não tanto na zona central depois fomos construir um indicador urbanístico que já está muito ligado com a questão da reabilitação e construímos nós um indicador que tem a ver com aquilo a que chamamos taxa de esforço de recuperação dos edifícios concentração de alojamentos vagos e idade média dos edifícios evidentemente que o indicador podia ter sido construído de outra maneira isto é subjetivo, mas os resultados também dependem da maneira como nós construímos pareceu-nos que era importante para perceber o grau de degradação urbanística ter estes dados que são efetivamente quando a taxa de esforço de reparação dos edifícios é muito alta ou seja, quando é preciso necessidades de reparação profundas isto pesa mais quando há uma grande quantidade de alojamentos vagos isto também pesa mais e quando a idade média dos edifícios é mais alta e eles não estão recuperados isto pesa mais poderíamos afinar isto e aliás é um desafio que fazemos ao INSI procurarmos indicadores que nos deem isto que sejam indicadores agregados destas várias dados estatísticos lembrando que para o ano há censo e era interessante que o INEE pudesse dar estes elementos preparados para a operacionalização deles chegámos a este resultado que é o indicador urbanístico ou urbano das carências portanto mostra sobretudo e era de esperar a zona mais velha da cidade com valores mais altos era de esperar porque estão em edifícios mais idosos e não tendo havido reabilitação nos últimos anos é normal que isto seja assim feito isto filtrámos os piores de uma coisa e outra ou seja, os sítios onde havia indicadores sociais mais graves e indicadores urbanísticos mais graves filtrámos e deu-nos esta mancha de azuis urbanísticos e de castanhos e amarelos no social feito isto sobrepusemos com aquelas limitações que eu falei no princípio que era o sítio onde a Câmara já estava a trabalhar bairros que a gente já sabia que tinham problemas e a soma das duas coisas constitui do nosso ponto de vista o que nós podemos chamar uma fratura sócio-territorial portanto é no território da cidade de Lisboa é aqui que nós esperamos encontrar os sítios mais complicados e na verdade assim foi como vão ver fizemos uma consulta a todas as freguesias e às instituições de moradores e às entidades que trabalham no terreno nomeadamente aos serviços da Câmara e chegámos a uma lista de 50 e tal localizações que depois foi aferida e se estendeu a 62 bairros ou zonas em alguns casos são bairros por exemplo o bairro Pado Cruz com 8 mil habitantes em alguns casos são apenas ruas são coisas muito pequeninas têm uma dimensão muito diferente do programa dos bairros críticos que o governo lançou é uma coisa muito mais miúda muito mais quarteirão muito mais próxima da pequena escala da cidade mas parece-nos importante ter esta imagem para percebermos o que é que podemos fazer perante isto neste momento esta carta que a gente chamou carta dos BIPs foi posta em consulta pública teve em consulta pública até 30 de setembro para o nosso grande para o nosso grande enfim conforto apesar de tudo no meio disto tudo teve uma participação muito grande da consulta pública tivemos mais de mil respostas das quais 50% foram foram recolhidas pelas próprias associações dos bairros e portanto existe de facto na cidade de Lisboa alguma tradição associativa só que a gente não lhes tem ligado muito mas quando são chamados participam e participaram muito ativamente fizemos os kits índios de consulta pública que eles levaram para as associações e que depois trouxeram preenchidos houve também participação pela internet deu aí uma média de 200 respostas o grosso da participação foi in loco foi mesmo recolhido in loco e neste momento o que é que estamos a fazer? afinar esta carta e agora a parte mais importante estamos a afinar também digamos a delimitação dos bairros aquela mancha que se via por exemplo na zona de Xelas de Marvila muito grande não é tanto assim há uma concentração muito grande de bairros ali mas temos que delimitar exatamente os bairros temos uma concentração enorme na tal freguesia da Meixoeira que eu há bocado vos mostrava como sendo uma zona socialmente mais complicada agora que tipo de bairros? temos aqui bairros sociais temos aqui bairros antigos privados centros históricos com grandes problemas com população muito envelhecida e problemas de gentrificação temos aqui bairros clandestinos ainda alguns sobretudo na zona na coroa norte da cidade de Lisboa e temos aqui aquilo que se chama áreas críticas de recuperação urbanística uma classificação da lei de solos de 1976 que a Câmara de Lisboa foi usando a partir dos anos 80 para várias coisas e que apanha por exemplo toda a zona do Val de Alcântara onde está o bairro da Liberdade onde está o Casal Ventoso onde são áreas críticas a zona histórica toda também é considerada área crítica de recuperação urbanística e mais algumas espalhadas pela cidade portanto temos bairros de características muito diferentes bairros privados e bairros públicos bairros de inclinato e bairros de propriedade os bairros de propriedade entre aspas porque os bairros que estão aqui em que as pessoas são donas das suas próprias casas são donas de casas clandestinas portanto não são propriamente donas enquanto aquilo não for regularizado portanto isto há um processo todo ainda de regularização temos uma série de situações dessas de Lisboa e depois ainda temos mais uns bairros muito extraordinários que já devem ter visto nas notícias muitas vezes falar sobre eles bairros que foram lançados no SAL em 1975-76 bairros grandes um total de cerca de 900 fogos em toda a cidade de Lisboa mas depois o que é que aconteceu o fundo de fomento de habitação deu o dinheiro a câmara deu o terreno a cooperativa fez o bairro e fizeram e depois o que é que aconteceu o fundo de fomento acabou as cooperativas deixaram de receber as rendas deixaram de pagar e esses bairros hoje são bairros que não se sabe bem o que é que são o terreno é da câmara as pessoas que lá estão a viver já não pagam as cooperativas na maior parte já não existem o descendente do fundo de fomento Iru quer o dinheiro todo que emprestou como é óbvio e estão aqui situações complicadas complicadas que depois transformam em socialmente complicadas o caso que poderão conhecer melhor que vem muitas vezes nos jornais é o Portugal Novo nas oleias o bairro Portugal Novo é um bairro destes que não se sabe bem quem é que é dono porque é esta situação por esclarecer e onde neste momento se transacionam casas que não lhes pertencem num mercado paralelo que também ninguém sabe qual é mas vendem-se portanto isto é extraordinário e acontece podiam dizer são três ou quatro casas o bairro Portugal Novo são cento e tal fogos portanto são iniciativas importantes e só podem ser resolvidas com os moradores que lá estão renegociando tudo outra vez com a Câmara Municipal com o Iru com os moradores recuperando a iniciativa cooperativa algumas das cooperativas recuperando a direção ou elegendo direções e regularizando situações portanto isto para vos dizer que a intervenção que nós somos chamados a fazer nestes bairros é muito variada há casos em que é sobretudo uma intervenção física no construído há casos em que vai ser sobretudo uma intervenção social há casos em que é uma intervenção estou a acabar há casos em que é uma intervenção no espaço público como é que vamos fazer a intervenção não tenho nenhuma convicção da possibilidade de dispor isto há algumas imagens que eu vou passar de alguns destes bairros portanto para ver as tipologias e situações muito diferentes e estou no último slide não tenho nenhuma ilusão de pensar que vamos ter milhões de euros para fazer isto portanto o ponto em que nós nos colocamos é aquilo que se chama o grassroots planning expressão inglesa e que nós traduzimos para planeamento emergente vamos fazer isto de baixo para cima em vez de fazer de cima para baixo vamos fazer isto com as pessoas e vamos partir do pressuposto que podemos sempre melhorar um pouco e portanto vamos lançamos este desafio para o próprio plano diretor municipal o plano diretor municipal da cidade de Lisboa vai ter uma carta dos bairros prioritários agarrada para dar uma estabilidade mínima do tempo de execução do plano são 10, 12 anos uma estabilidade mínima a este programa dos bairros prioritários 10, 12 anos vamos pôr todos os anos em orçamento da Câmara uma verba arrancamos com um milhão e poderá ser mais para processos de melhoria do bairro não são as grandes obras de grandes infraestruturas que vão ser pagas por aqui essas a Câmara continua a tê-las no seu orçamento normal mas são processos exclusivamente virados para estes bairros e os bairros candidatam-se a estes programas através da Junta de Freguesia das Comissões de Moradores e outras organizações locais sempre obrigatoriamente a presença da Junta e das organizações locais sem isso não há programa e não há operação a Câmara não tem capacidade de fazer este tipo de trabalhos sem as pessoas portanto isto é a experiência que estamos a ter a receptividade até agora tem sido boa não fazemos a menor ideia se vamos conseguir aguentar o balanço não vamos com certeza lançar 62 operações no ano isso é impossível mas isto agora também depende da capacidade de agarrar as coisas que vier de baixo neste processo de planeamento tem que haver a outra parte temos alguns bairros já a trabalhar muito nisto temos uma meia dúzia de bairros já a preparar programas de intervenção vamos ver o que é que isto vai dar e era este testemunho que eu queria aqui trazer e muito sucesso para os vossos trabalhos muito obrigada obrigada aplausos aplausos tchau tchau A CIDADE NO BRASIL